Conselho de Ética abre processos sobre condutas dos deputados Luiz Miranda e Ricardo Barros. Processos foram motivados por representações apresentadas contra os parlamentares, baseadas em fatos relacionados à CPI da Covid. Representações pedem perda dos mandatos. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou nesta terça-feira, 13, dois processos para apurar as condutas dos deputados Luiz Miranda, DEM Distrito Federal e Ricardo Barros, PP Paraná. A abertura dos dois processos foi motivada por representações apresentadas contra os parlamentares, baseadas em fatos relacionados à CPI da Covid. Essas representações pedem a perda dos mandatos de Miranda e Barros. Luiz Miranda afirma que alertou o presidente Jair Bolsonaro sobre as suspeitas envolvendo as negociações para aquisição da Covaxin pelo governo. Segundo Miranda, ao ouvir o relato, Bolsonaro disse que era coisa de Ricardo Barros, o que o parlamentar nega. Após a instauração dos processos nesta terça, foram sorteados para a relatoria de cada processo, os nomes de três deputados. Os relatores serão escolhidos pelo presidente do Conselho, Paulo Aziz, DEM Bahia. No dia 25 de junho, Luiz Miranda prestou depoimento à CPI ao lado do irmão, Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde. Na ocasião, eles disseram ter informado a Bolsonaro as suspeitas envolvendo a Covaxin. Ainda no depoimento, Luiz Miranda disse que, ao ouvir o relato, Bolsonaro disse que era coisa do Ricardo Barros. Desde então, Barros tem se defendido, afirmando que não há dados concretos nem acusações objetivas contra ele. A representação contra Luiz Miranda diz que o parlamentar aliou-se a pessoas e utilizou-se da periclitante circunstância da pandemia mundial da Covid-19 a fim de criar uma narrativa com o único objetivo de prejudicar o presidente da República. No processo, o partido cita erros na invoice, nota fiscal internacional, da Covaxin, cujo contrato é alvo de suspeitas da CPI e fala na hipótese de conluio entre os irmãos Miranda. Por relação lógica, ao passo que o parlamentar ora representado Miranda levou a uma comissão parlamentar de inquérito instalada no Senado Federal narrativa diversa dos fatos, dos quais ele tem total conhecimento, com o fito de prejudicar o presidente da República, indubitavelmente infringiu o Código de Ética da Câmara dos Deputados, diz o PTB. Já a representação contra o líder do governo foi feita pelo PSOL, que cita as acusações feitas contra Barros no âmbito da CPI. O PSOL também cita uma emenda proposta incluída em um projeto de autoria de Barros a uma medida provisória que facilitou a importação da indiana Covaxin. Além disso, o partido trata das supostas relações do líder do governo com Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, e com Roberto Dias, exemplo diretor de logística do Ministério da Saúde, que chegou a ser preso após depoimento na CPI, sob acusação de mentir. De todo o exposto, verifica-se que o representado participou diretamente, ou por interpostas pessoas, do começo, do meio e do fim de um processo bilionário evado de suspeitas e ilegalidades, diz o partido. Para o processo de Ricardo Barros, foram sorteados os seguintes nomes. Já para o processo de Luiz Miranda, foram sorteados. Ouça o episódio do podcast O Assunto sobre Covaxin, CPI da Covid e os irmãos Miranda. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.